sim sim fui criticado por ter falado português de brasil é isso ai que você ouviu mano eu fui criticado porque num vídeo que eu gravei anterior eu falei de uma forma como se eu fosse um brasileiro mano imagina só um angolano falar como se fosse um brasileiro mas a coisa não caiu bem olá olá amigos para quem está no canal peço que se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações e deixa ai teu comentário compartilha com alguém mais próximo ou com alguém mais próximo é isso ai e vamos entrar no assunto mano dias atrás eu cheguei a postar um vídeo e no mesmo vídeo eu fiquei falando como se eu fosse um brazuca um zuca né o cara que está lá no Brasil mas na real ou do comentário que eu vi de alguém a fazer a mesma crítica eu vi que o cara não ficou satisfeito mas agora eu pergunto será que é mal eu falar como se eu fosse um brasileiro essa resposta ou essa pergunta você vai deixar ai a resposta lá no comentário a gente bem sabe que são vários países que falam português no mundo né e nada mal a gente se adaptar na forma de fala na linguagem e outros portugueses né a gente se fala para ter me criticado por eu ter falado de uma forma como se eu fosse um brasileiro você que está em casa deixa ai teu comentário acerca deste vídeo e vamos debater um pouco vai lá vai lá eu quero mesmo isso aqui mano e assim se inscreva no canal ativa o sininho das notificações compartilha com alguém mais próximo e eu conto convosco no próximo vídeo obrigado mano